A cidade, ninguém pode controlar A natureza vida, o final da criação Os sinais de nossa planeta Que um dia perto está Juntos das noites se verá Deus nos falhará Muitos livros de feita Que na chave, meu Senhor Tudo virá com o nosso amor Mas se o mundo vai voltar Ficará Eterna paz Vejo o mundo conquistado O amor só ilusão Sentimento da alma Ninguém pode controlar A natureza vida, o final da criação 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 intrinsically healthy, palest disciplined Ivan 1 Vázquez E a natureza vida, o final da criação A natureza vida, o final da criação Malgo provisto que você tem A natureza vida, o final da criação Amém.